No projeto de hoje de Car Mechanic Simulator, vou trabalhar neste Doreen DMC do filme Regressa ao Futuro, por isso acompanha o vídeo até o fim, pois hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trabalhar neste Doreen do filme Regressa ao Futuro, que encontrei abandonado, com um motor, tem um motor V6 e tem 307 mil quilómetros. Eu vou reparar toda a suspensão, vou montar o motor em off na bancada, apenas vou depois mostrar a colocação do motor no carro e a montagem e a pintura da carroçaria, ok? Entretanto, eu vou continuar a trazer Car Mechanic uma vez por semana, pelo menos, e se não queres perder os futuros projetos, subscreve o canal e deixa também já o like. Como podem ver, eu ainda tenho aqui os últimos dois projetos que eu fiz aqui na oficina, tenho o Pontiac Firebird Trans Am e o Acura Integra Type R do filme Velozes e Furiosos. Se ainda não o viste, vai aparecer os cards em cima para depois veres no final, ok? Bom, eu vou então reparar aqui toda a suspensão, vou montar o motor além na bancada, e quando estiver, eu volto. Pronto, já tenho a suspensão toda reparada, já reparei as peças da carroçaria que vinham originalmente com o carro, eu tenho ainda um motor na bancada, vou tratar do motor a seguir. Aqui já temos o quadro a 100%, condição do interior a 100%, a carroçaria ainda falta pôr aqui o resto dos vidros, ok? Aqui está com a carroçaria ainda original do carro, nós depois vamos mudar para a carroçaria do filme do Regresso ao Futuro, ok? Este é o carro normal, sem qualquer alteração, nós depois vamos colocar todas as peças para ficar igual ao Regresso ao Futuro, tá? Bom, eu vou tratar do motor e já volto para vocês. Estou de volta, já tenho aqui o motor todo montado, vamos então tirar daqui o motor aqui do suporte, Estirar o motor, vamos então colocar o motor no carro. Está, o motor está no carro, agora já podemos tirar daqui esta bagunça. Bom, vamos subir o carro, vamos colocar os escapos, caixa de câmbio. Ah, sim, ok, montar peça. Bom, vamos já montar este escape, este escape de anteiro também já pode ir, caixa de câmbio. Tá, agora. Ah, temos que colocar aqui os eixos. Acho que nos vai faltar um. Aqui os pneus, eles têm dois, me tem duas medidas, eu pus os mais pequenos à frente e vou pôr os grandes atrás. Vamos ver se isto vai correr bem ou não. Esperemos que sim. Ah, não, não é isto que eu queria. Agora conjunto diferencial 3º B, a gente tem que comprar esta peça. Aqui. Conjunto diferencial 3º B, é este. Ah, tá. Bom, vamos lá então, montar aqui isto. Tá, agora vamos montar o aro. Tá, a partir daqui está tudo. O que é que nos falta pôr? Acho que nada. Ora está, do geral das peças. Ah, o que é que nos falta aqui? Falta-nos pôr a posta em funcionamento. Ora, a posta em funcionamento, acho que está aqui deste lado. Exatamente, está aqui. A posta em funcionamento, B8. Tá. Pronto, já temos então peças a 100%, quadra a 100%, condição do anterior a 100%. O valor do carro está em 32.840, e bônus pela restauração, 1.231. Bom, falta-nos então a carroçaria. Vamos descer o carro. Não sei porquê, mas acho que isto não está, não está bem. Não era para aqui. Entrada da garagem. Talvez esteja, talvez esteja. Bom, nós temos aqui as peças originais que vinham com o carro. Eu vou tirar estas peças todas, e vamos colocar as peças do carro, ok? Eu já não tenho bem a certeza. Ora, este também é preciso tirar. O para-choques acho que também é para tirar. Tiramos a porta. Tiramos aqui o guarda-lamas. O para-choques, tá. Este aqui também. É aqui que já saiu tudo. Vamos lá ver como é que temos de carroçaria. 1%. É isso, não é? Assentos e volantes, tá. Está certo. Bom, vamos começar então aqui a montar. O capô, vamos pôr este, o B. O para-brisas, vamos pôr este. Porta da frente esquerda, a porta da frente é a mesma. O vidro, vamos pôr este mais escuro. Aqui, o para-lama esquerdo traseiro, vamos pôr este. Ali, o para-lama da frente esquerdo é este. Aqui, o para-choques traseiro é este. A tampa do motor é esta. E o camichel traseiro é este. Tá. O porta-malas é este. Isto depois tem aqui um bug aqui no coiso, mas pronto. Mas vocês já sabem que é assim. Está, isto ali. Porta da frente. Ainda tenho que pôr o retrovisor. Retrovisor. Para-lama da frente direito. Mais. O para-brisa já está. Não, aqui. Agora, o vidro. O para-choques, vamos pôr o B também. Olha, aqui os faróis. Vamos pôr os B também. Vamos pôr a versão B. Ok. Tá. As placas, acho que não tenho as placas compostas. Retrovisor esquerdo. Bom, retrovisor esquerdo. Pode ser este. E vamos ver como é que estamos de peças. De que roçaria? Ainda está com 82. O que é que nos falta pôr? Ah, falta-nos pôr os faróis. E as placas? Bom, modo de montagem. Farol traseiro. Vamos pôr também o B. E o farol traseiro, B. Ok. As placas. As placas, as placas. Não. Tenho que buscar placas. Vamos aqui à loja de placas no instante. Aliás, ele tem aqui as placas próprias do carro. Na que ele está. São estas duas. Ah, mas peraí. Eu tenho que personalizar isto. Porque senão. Vai aparecer a matrícula. Bom. Vamos lá. Estão a colocar isto. E. Não sei se é esta ou se é a outra. Mas é capaz de ser esta. Não. Não é esta. Será esta. Exatamente. Ok. E aqui à frente. Mesma coisa. Vamos pôr. Supostamente será esta. É isso mesmo. Pronto. Está tudo. Eu acho que nem vale a pena pintar. Eu acho que vale a pena. Ele já está. Está tudo composto. A cor é esta. Portanto. Acho que está bom. Não vale a pena estar a. Estar a pintar. Acho que ficou bonito. Por acaso. Esta coisa. Parte aqui dos modos. Está muito. Está muito engraçada. Dá para a gente termos aqui. Carros icónicos dos filmes. Está. Que o interior também está. Não sei se vocês conseguem ver. Mas. O interior está. Também está todo. Está tudo remodelado. Aqui com a máquina do tempo. Acho que ali também aparece. Aparece o. O coisa que permite viajar no tempo. Não me lembro do nome daquilo. Mas pronto. Está por aí. Bom. Vamos fazer um teste com o carro. Vamos aqui. DeLorean. Ah. Tenho que pôr o óleo. Eu esqueço-me sempre do óleo. Bom. Vamos pôr o óleo no motor. Agora. Eu tenho que. Ah. Tenho que tirar a tampa do motor. Tenho que tirar esta bodega toda. O óleo. Quando é a garrafa. Vira um bocadinho. Está feito. Bom. Vamos lá. Talvez agora montar outra vez as peças todas. Porta malas. Ora. Queremos Shell traseira. E o que é que nos falta aqui? Ah. Falta-nos aqui o porta malas. Esta coisa esquisita que fica ali meia. Meia bugada. Mas pronto. Vamos confirmar que está tudo. Está. Tudo a 100%. Vamos lá então testar o carro. Fazer aqui um test drive. Ah. Eu tenho aqui duas pistas. Tenho a pista de Daytona e tenho a pista de Martinsville. Bom. Vamos testar na de Martinsville. Bom. Vamos mudar aqui a câmera. Ah. Vocês nunca pensaram ver um. Ai. Caraca. Um. Um. DeLorean. Numa pista de. Numa pista de máscar. Mas pronto. Bem. Ele acelerar acelera. Eu é que não sei travar com isto. Mas pronto. Ai. Agora ele já está ali. O coisa já está no sítio. O aparelho. Mas ele já está no sítio. Mas ele não está. Não está. Ixi. Não está bem a 100%. Se calhar os pneus estão mal montados. Mas está bom. Está bom. Dá para testar. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Bom. Vou só terminar esta volta. E vamos voltar à garagem. Vamos voltar. Pronto. Estamos de voltar aqui na oficina. Entretanto. Isto já ficou aqui no sítio. Certo. Porreiro. Ainda bem. Bom. Este foi mais um episódio de Car Mechanic Simulator. Se gostaste. Deixa o like. Partilha com os teus amigos. E subscreve o canal. Ativa as notificações. Para não perderes nenhum conteúdo aqui no canal. E fica bem. E até o próximo vídeo. Tchau pessoal. E aí